Entretanto, vamos falar sobre o Got Talent Portugal, que como sabe, dá todos os domingos à noite na RTP, os Broadway Kids estão na grande final. Ora, o grupo de teatro musical que encantou os jurados recebeu o botão dourado da Inês Aires Pereira e garantiu o seu lugar na final através do voto do público. Vamos rever alguns desses momentos. Se tu ouvir, se tu ouvir, se eu puder se voltar, se tu ouvir, se tu ouvir, se tu ouvir, se não vou me curar, nunca me verás chorar. Mas prometo um dia o verás, desta vez em que em que verás e eu espero um dia o mais ouvir. Vocês derretem o Manel Derretem o Manel e derretem toda a gente Vocês estão de parabéns, muitos parabéns Obrigada Filomena Podes falar tu? Posso O Manel não deve estar em condições, deve estar a chorar É uma aguinha, Manel Para quem não sabe, o Manel trouxe os votos E aqui disse, portanto é normal também Que esteja muito emocionado Oh meninos, vocês são encantadores O que eu quero só dizer, eu não quero dizer muito Mas porque acho que é óbvio o vosso talento Isto não se trata de ser suspeito Que for o meu cartão dourado a deixar de ser Há uma evolução óbvia E evidente Nas vossas prestações, vocês são umas crianças Incríveis O trabalho Que tem sido feito É inacreditável Vocês são De uma beleza De uma capacidade De uma alegria em cima do palco De facto é entusiasmante E eu fico muito feliz por estarem aqui E mais Eu espero Sinceramente Que as pessoas lá em casa Votem em vocês Que votem muito Porque eu gostaria muito E teria muito orgulho Em vê-los na final Obrigada Obrigada Broadway Kids Ora Estão entre 80 e 100 Dependendo da altura do ano Portanto são muitos Puxa 80 e 100 crianças Entre que idade e que idade? Entre os 6 e os 13 Entre os 6 e os 13 anos Isso é espetacular De facto Como é que nasceu este grupo? Este grupo nasceu Primeiro numa associação Onde eu fazia voluntariado E fazia Dava aulas de teatro musical Às crianças Eu tinha 15 anos Sim E depois a associação acabou por fechar E então eu fui para o meu próprio estúdio E agora somos um pequeno estúdio Entre comigo e com os miúdos E é inclusive solidário o projeto Como assim? Então é inclusive Porque qualquer criança pode entrar Qualquer criança Temos crianças lá que estão Pelo sonho de representar Que querem ser atores Temos crianças lá que estão Para melhorar a sua confiança E a sua autoestima E temos crianças também mesmo Com vários tipos de diagnósticos E que estão lá para Para concretizar E superarem os seus sonhos E todos eles sabem Que juntos são mais fortes E todos são diferentes E ninguém sabe Quem é que está ali Por que razão E também é solidário Porque não há nenhuma criança Que por razões financeiras Deixe de fazer a atividade Nunca Como assim? Se houver uma criança Que quer muito participar Nos Broadway Kids E não tem capacidades financeiras Entra na mesma Não há apoio Mas entra na mesma Linda Fica tão bonito Parabéns Obrigada Mesmo bonito E quem é que decidiu Candidatar-se ao The Voice? Foste tu, Clara Sim Eu estava muito contente Eu tinha ligado Esse ano mesmo Eu disse o quê? The Voice? Got Talent Sim Não ter dito Arca de Noé Ai, que lindo A cabutinha Exato Era isso que eu queria dizer Não é? Got Talent Sim Eu andava a perguntar Desde 2023 Se ia haver Got Talent E estava super entusiasmada Para casa Houve-se Got Talent E depois acabámos Por ser descobertos E sermos chamados Mesmo diretamente Para o Got Talent E fomos convidados Pelo Manel Fomos ao quartão dourado dele Pois, que isso é que foi maravilhoso E agora Em que momento é que entra a Inês Aires Pereira? A Inês entra na fase dos apuramentos Nós fomos à fase de apuramentos E na altura levámos o musical Alice no Peixe das Maravilhas E os meninos estavam eufóricos Claro E é um dos musicais favoritos deles E a Inês foi Agarrou-na Marianinha Que é a nossa mais pequenina de todas E levou-a ao botão dourado E deixou a ser ela A carregar no botão dourado Foi maravilhoso E como é que O que é que se ensina? Ou melhor Como é que se aprende isto Do teatro musical? Convém à partida Saber-se cantar, não é? Convém, sim Convém saber-se cantar Já não podia participar, bolas? Não, todos podem participar Todos podem participar Não precisam de ser os mais fortes A cantar Ou a representar Ou a dançar O que importa é que tenham a paixão E que estejam a fazer as coisas com amor Sim Eu tenho formação já desde muito pequena E aprendi muita coisa E estive na Escola Profissional Teatro de Cascais E hoje é um dia especial Porque é o primeiro dia mundial do teatro Sem o nosso querido Carlos Avilés Não quero mais aplaudir a Carlos Avilés Não quero mais O grande Carlos Avilés E para os miúdos O mais importante é o desenvolvimento pessoal deles Misturado com o teatro musical Não é só as aulas de canto De dança e de teatro Mas sim a relação que eu tenho com eles Certo E a diferença que eu quero fazer na vida deles E que eles fazem na minha Independentemente de tudo Que faz a diferença No quanto eles fazem teatro musical E no que eles fazem melhor E onde é que vocês ensaiam? É porque são muitos, não é? Somos, somos muitos Nós ensaiamos num pequeno estúdio Em Montabrão Mas ensaiam aos pecados, não é? Primeiro entram vinte Depois é todos juntos Sim, é vinte de cada vez Vinte de cada vez É por turmas É por turmas Mas agora os do Gotão têm ensaiado juntos Não é? Pois claro Eles têm ensaiado juntos Num espaço maior Mas temos um pequeno estúdio Em Maçamal e Montabrão E funcionamos assim Sem apoios Mas sempre solidários e inclusivos Olha que maravilha E onde é que vocês costumam atuar? Nós costumamos atuar em vários palcos Na teatrosfera principalmente Atuamos muito lá na teatrosfera E nós sempre fazemos O ano começa com o espetáculo E os miúdos têm o desafio De estar a aprender as coisas Já através do espetáculo Unirem-se E todas as aulas são dadas já Para preparar para o espetáculo final Que geralmente é na teatrosfera Então e agora Qual é que é o próximo espetáculo? O próximo espetáculo Agora vão ser quatro de seguida Quatro? Quatro vezes dois Porque cada uma faz duas vezes o espetáculo Vão ser todos Durante o mês de todo junho Todos os fins de semana Sim Portanto vamos estar a fazer os espetáculos E temos de tudo Para todos os gostos Temos da Bela e o Monstro Temos do Eni Temos do Feitiçero de Oz Temos todo o tipo de musicais Agora que vamos fazer Estamos muito entusiasmados Olha que bom Tu és tão gira Beatriz Tu és mesmo entusiasmante E apaixonante Eu percebo que os miúdos Devem adorar trabalhar contigo Obrigada de coração Eu faço o meu melhor E tanto ser engraçada Eu falo com as mãozinhas E essas coisas É um bocadinho Embaraçoso Mas quando Fala lá comigo com as mãozinhas Então Eu gosto sempre de aprender Vamos lá Então é assim Quando os miúdos são muito pequeninos Espera aí que eu vou para o pé E estão um bocadinho Mais aborrecidos Ou mais cansados Porque no Got Talent Ficamos lá até muito tarde Eu começo a falar com as mãozinhas Ou com a dinha Tipo Olá Estás boa Mariana? Eu não acredito que estou a dizer isto Na televisão Mas é verdade Portanto Imagina que eu sou a Mariana E tu cansada E tenho o direito de estar cansada Porque já é muito tarde Sim Começa a ficar mole E se calhar já não apetece subir ao palco E tu fazes Mariana Estás cansada? Queres um beijinho? E és tu que inventas essas coisas todas Ah, que maravilha Vocês têm redes sociais? Temos redes sociais Então vamos lá Broadway Kids Underscore Teatro Musical Vamos aqui à página Das redes sociais Da Broadway Kids E é aqui que ficam a saber Tudo o que diz respeito A esta maravilha Deste projeto Totalmente inclusivo Totalmente solidário Onde todas as crianças Podem participar Sem terem nenhuma limitação financeira Isto é de facto muito bonito Elas estão na grande final do Got Talent Portugal E foram os mais votados pelo público E isso também diz muito Muito obrigada Beatriz Beijinhos a todos Muito obrigada E olha Beatriz Feliz Páscoa para ti Obrigada Obrigada Ai esta vida é maravilhosa